Oh, oh, ele vai se matar! Ele não se matou, é muito louco! Opa, galera, quem não pensa sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minions de Block Art! Estou aqui com o Bricky! Olá, espectadores! Bricky presente! Bricky, estamos o quê? No mapa do Bomberman! 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 Galera, esse aqui é uma disputa entre times, né? Tipo, time vermelho, azul, verde, blá, blá, blá. Bomberman, quem já jogou das antigas até hoje ainda existe. Você tem que pegar as bombas, vai, você pode pegar a sua bomba aí, coloca no chão e vai explodindo e pegando itens e assim a gente vai avançando no mapa. O Bricky colocou a bomba no lugar errado. Estou vendo? A bomba explode igualzinho do Bomberman, Bricky! Aí, tipo, a gente vai tentando, vai explodindo, vai pegando bomba, vai pegando coisas ao decorrer. Olha isso, estou pegando bomba. O ruim da visão do Minion hoje é que fica meio bugado, fica meio estranho, mas dá para jogar, galera. Esse mapa é top, é top. Dá para a gente jogar com seis pessoas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É no máximo seis pessoas para jogar. Olha, agora eu tenho uma botinha. Normalmente, Bricky, pode ir destruindo aí, Bricky. Normalmente no Bomberman, a gente... Ai, socorro, socorro! Ufa, quase que fui para o lado errado. No Bomberman, a gente tem que coletar os itens e o objetivo é matar o parceiro ali. Aqui no Minion hoje, eu não sei como é que é. Eu sei que tem seis minutos, provavelmente quem tiver a maior pontuação nesses seis minutos, quando acabar o tempo, vence a partida. Então, Bricky, o que a galera não pode se esquecer é de deixar o likezão no Dastico, compartilhar o vídeo... O vídeo, ativar o sininho e conferir o canal do Bricky. Primeiro, primeiro, pessoal, tem que se inscrever e ativar o sininho e conferir o canal do Bricky aí também. Beleza, galera? Ai, eu vou morrer agora, socorro! Não morri? Como eu não morri? Nada, eu já morri mais cinquenta vezes aqui, Nanda. Eu estou tendo problemas porque eu vou para cima achando que é para baixo. É, eu também, eu também, eu também, mas faz par. Eu estou meio confusa aqui porque a bonequinha fica diferente. Gente, eu estou tentando. Ó, vamos lá, hein? Já, já a gente vai chamar os inscritos para vir para cá. Ah, toma essa Bricky! Não deu certo. Deixa eu ver aqui, eu preciso disso aqui, hein? Não, é meu! Não! Ah! Quem ganhou? Quem ganhou? Ah! Velocidade... Olha aí! Um inscrito já entrou aqui, galera. Um inscrito já entrou, que eu tinha chamado eles. Logo, logo, eles iriam entrar, mas vamos ver. Vamos lá, treta, treta, treta. Não, ele ainda conseguiu. Ai, socorro! Não! Apareci! Não! O Bricky conseguiu! Ah, não, o cabra nasceu, ele já me mata. E a gente perde todos os itens? Nossa, a gente perde os itens. A gente perde as bombas que a gente tem? Perde tudo. Ué, então como é que a gente vai botar outras bombas? Pegando os baús? Não, as bombas... É, você nasce com outras bombas, entendeu? Ah, tá, entendi, entendi. Tipo, no começo. Ah, tá, então quando eu te mato, eu pego os seus... Essa daqui é a melhor ainda pra pegar o Bricky. Ah, olha o Bricky! Gente, o Bricky tá muito... Cara, Bomberman é nostalgia pra mim, me lembra muito. O senhor jogava muito Bricky? Bomberman ou não? Bomberman. Mais ou menos. Não? Nossa! Matei, moleque! Eu jogava muito Bomberman no Super Nintendo. Nossa, e como eu jogava? Eu jogava aquele outro que era do Windows. É, Mina... Era alguma coisa. Mina? Mina não é Bricky, Mina é Mina. É, Mina. Eu jogava Mina. Mina também é legal. É campo minado, né? Digamos assim. Campo minado, isso. É, eu também gostava. Depois que eu descobri como é que é, que funcionar, aí eu consegui. Beleza, agora que eu já estou preparadíssima, estou quase full Dima. Ai, eu morri. Oh, não, deve ter uma bomba super louca. É, sei bem. Não, eu me prendi. Ah, quase. Não morreu. Não morri, eu não morri. Pera, eu vou conseguir fazer isso aqui. Opa! Nossa, quase que eu fui. Não, é engraçado porque assim, a gente tenta sair dos lugares que é complicado. Ah, olé. Opa, opa. Olé, olé. Ele está tentando me matar. Ele vai ver só. Oh, oh. Oh, oh. Ele vai se matar. Ela se matou. Oh, é muito louco. Beleza. Oh, agora sim eu sou full Dima. Full Dima. Full, full, full. Duvido você conseguir me pegar. Não, matei o cara. Matei o cara. Matou todo mundo. Até você mesmo. Já sei. Eu não estou clicando. Ah, mas também. Eu estava... Nossa. Eu estava... Eu matei. Não, ele se matou. Eu estava clicando com o baú na mão. Eu tentando que eu acabe a bomba, eu não ia. Eu, ah, por que será, né? Ai, droga. Matei. Ah, não, matei não. Por que apareceu com o Kawan? Injustiça. Olha isso. Injustiça. Estou com zero. Como isso é possível? Uh. Ah, não. Ele escapuliu. Eu vou pegar o meu. Vamos lá. Opa. Ih, nenê, 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 vai, 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 vai. Ah. Gente, eu estou falando para vocês. Ah. Tem algo muito errado aqui. Oh, até que fim. Até que fim, meu caro. Até que fim. Esse jogo é muito bom, Nanda. Muito bom. Sério. Eu também acho legal, mas tem que tomar cuidado. O ruim do mini-word... Opa. Mais um. Esse matou. O ruim do mini-word é o seguinte. O ruim do mini-word é que a visão não ajuda também a ficar 100% legal. Então é essa, Brink. Droga, droga, droga. Que trabalho. Ah. Não, eu matei. Matei. É você que matou. Não acredito nisso. Eu matei? Ah, eu estou com três. Legal. Eu sou de qual time? Eu sou de qual time? Você é do seu time. O meu time é azul. Você está ganhando. Matei mais um. Droga. É isso mesmo. Ai, 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 ai. Ah! Eu passei de você! Ah! Eu passei de você. Que coisa legal. Agora, Brink, se prepare, porque agora a explosão vai ser insana. Espera. Nossa, pai. Morreu? Morreu por si mesmo, né? Porque não foi da minha bomba, não. Não, não. Estou dando medo. Opa, opa, olé. Eu vou ficar aqui. Ou outro. Entrou mais um aqui. Entrou mais um. Vitória, que é bom jogo. Vamos lá. Essa aqui foi só para aquecimento. A gente aprendeu. O mapa está ali, galera. Para quem quiser. 10, 32, 52, 16, 79. Agora que tem mais lãs aqui jogando com a gente. Vai ficar mais divertido, hein, Brink? É isso aí. Vai ficar muito legal. Então, vamos para a segunda rodada. Uhul! Começou. Opa, o outro começa já se matando. Brink! Brink! Brink, Brink, Brink. Opa, opa. Já começou. Você vai ficar aí parado, viu? Eu estava... Ah, meu Deus, eu buguei aqui. Você estava dormindo, Brink. Tinha que ter algumas coisas que dessem efeito aqui também. Igual no jogo, sabe? Que dessem velocidade. É verdade, é verdade. Bem que tem a comida que dá efeito, mas... Sei lá. É mini world, né? Não tem como fazer perfeito igual. Oh, 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 oh! Quase! Quase! Olha, eu peguei um frango aqui. Eita, doidinho para me matar. O quê? Não! Eu morri porque eu esqueci? Não acredito! Espera. O frango é bom que dá velocidade. Agora você vai ver. Ah, ele se mata. Impressionante! Ele coloca ali e se mata. Muito bom, moço. Muito bom. Enquanto isso, estou tentando pegar itens importantes. Olha! A visão do nada melhorou aqui para mim. Ah, ele se mata. Eu estou falando. Ele é muito loucão. Ele é muito louco. Não matou ele! Eu potei uma bomba perto dele. Não matou ele! Não, ele morre pelas próprias bombas, mas as nossas são tão difíceis. Deixa eu ver. Eu estou com muita coxinha. Brinquedo! Ele está indo atrás de você! Olha lá! Espera, tem um que nasceu aqui agora. Vai morrer. Nasceu, morreu. Estou falando. Nasceu, morreu. Aqui eu não vou deixar para ninguém. O que é isso aqui? Isso aqui? Opa! 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 Agora o negócio está ficando bom. O negócio está ficando bom. Espera aí. Brinquedo! Por que você está com tanta velocidade assim? Frango, frango, frango! Comi agora! Espera aí, espera aí. Ai! Quase que eu vou. Eu por enquanto estou farmando, enquanto isso o Brinquedo só está matando. E eu sei. É importante. Mas também é importante farmar, por causa de algumas coisas. Quem farmar, pode vencer. Consegui! Deu certo! Olha lá! Mais gente entrou. Não! Eu matei! Matei! Consegui matar. Opa! Opa! Tem um novo novato aqui? Tem um novato aí. Tem um novato, morre! Não, o Brinquedo pegou. Ah, não. Era meu, o Brinquedo era meu. Vá! Ai, ai! Peguei dois, uma caixada só. Olé! Olé, olé! Agora se prepare. Vamos lá. Você já fez isso comigo? Nasci e morri? Ai, ai! Aqui! Aqui! Eu fiquei! Não, eu que me atingi ainda. Espera aí. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Olha lá o Juan. Juan! Não! Espera aí. Espera aí. Não, pera aí. Não! Eu falei que quem vence é aquela que realmente farma primeiro as coisas. Você entendeu o porquê, né? Ai, eu nunca... Eu sempre boto o negócio no lugar errado. Não é possível. Ah, eu matei dois! Gente, não é possível? Ah, não. Eu matei só um. Que pena. Que peninha. O outro morreu. Foi você que matou? Foi. Cadê? E? Ai, meu Deus. Ai, ele deu certo! Batei dois de novo. Gente, tá ficando boa nisso aqui. O outro botou um ovo ali, ó. Um ovo bomba. Vou pegar as bombas dele e tudo. Ó, o outro se mata. Ah, sei que matou ele. O pombo entra e fica paradinho. Deve ser aquele esquema de que fica lagado. Ainda mais que é bomba. Vai, 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 vai. Mata ele, mata ele, mata ele. Não! Não, não brinque. Aí eu farmo, aí eu farmo. Aí você farma. Eu farmei agora. Ah, 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 ah. Oh, oh. Oh, oh. Ai, ai. Consegui. Eu tô com 11. Uhul. Ah, aqui, ó. Ó, ó, ó. É pra farmar mesmo? É pra farmar? Ah, então tá bom. Beleza. Eu acho que o outro tá off. Ah, papapá. Oh, oh. Me dei mal. Quase. Eu não morro só por... Não. É porque eu falei, eu farmei bastante. Sabe o que significa, né? Tu tem como reviver. Eu tô full diamante. Ah, que droga. Tô full diamante. Aí eu aguento as bombas tudo. Não sai daí, Brick. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Morre. Opa. Mais um, mais um. O outro ficou preso aqui. Vai morrer. Vai morrer. Matei. Matei. Ah, não. Brick. Ah, que sacanagem. Brick. Não, Brick. Matei dois. Matei dois. Matei dois. Ai. Ai, eu não consigo entrar nos lugares. O outro parou. O outro saiu do jogo. Não aguentou. Depois o Brick só tentando matar ele. Só farmando. Não, Brick. Vem cá, Brick. Vamos lá. Só nós dois aqui, ó. Ó, ó. Nossa senhora. Ai, ai. Ué, a onda tá cheia de full diamante. Nossa. O problema é que eu tô quase falecendo. Eu preciso de comida. Agora eu tô só com um. Se eu morrer... Uma... Um tirinho eu vou morrer. Um tirinho eu vou morrer. Eu tenho que tomar cuidado agora. Ah, se pensou, né? Não, não vou deixar. Não vou deixar. Ué, o outro coloca a bomba sozinha e se mata. Ah, eu morri. Ah, pelo Brick ainda. Agora foi-se. Adeus full diamante. Agora... Agora eu tô que nem você. Ah, eu me matei. Eu me matei. Ganhei pontuação pra mim mesma. Será que vai? Olha só o que você fez. Você fez o outro sair do jogo. Ah, eu me... Nanda Play deu a K1. Uhul! Uhul! Vitória! Vitória! Mas foi muito divertido. Eu achei interessante esse jogo. Eu curto pra caramba o Bomberman. E você, Brick, também curte pra caramba. Muito, muito legal. Não, eu achei bem diferente. O cara, ele usou do jogo pra fazer uma coisa muito épica. E aquela camerazinha igualzinha do Bomberman. Muito legal. E galera, coloca nos comentários. Isso. Pode dar like no mapa também, se vocês gostaram. E se você ainda não deixou aquele likezão no vídeo também. Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva só no sininho. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. E fui! Valeu, galera. Fui!